Projeto de lei do deputado Bruno Souza que trata do porte de arma a agentes socioeducativos, aqueles profissionais que atuam em unidades de internamento de jovens e adolescentes infratores de Santa Catarina, foi tema de apreciação da comissão de trabalho da Assembleia Legislativa. Os parlamentares aprovaram a matéria após a explanação do relator. E a gente olha lá para dentro dos agentes que trabalham com esses menores aí que são infratores, são verdadeiros bandidos. Para quem conhece o sistema, de cada oito menores, de cada dez menores lá dentro, oito são faccionados no Brasil. Oito. É um número muito grande isso. O deputado Márcio Machado relatou o projeto de lei que dispõe da instalação de painéis fotovoltaicos em escolas e unidades prisionais de Santa Catarina. A matéria é de autoria da deputada Ada De Luca e tem como objetivo gerar economia para o Estado, com a implantação do sistema que utiliza energia solar. A proposta também foi acatada pelo colegiado por unanimidade. É um projeto de grande relevância, no qual eu sou adepto a esse segmento, uma vez que eu estou destinando recursos para hospitais e APAES para a energia solar. A energia solar tem uma durabilidade de aproximadamente 20 a 25 anos, depende do local. Tudo que tu aplicar, ela tem uma economia, um retorno de 2%. Os parlamentares apreciaram ainda um requerimento que prevê a criação de uma comissão mista para debater a situação dos praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O grupo vai discutir questões voltadas para cargos, carreira e salários dos militares de Santa Catarina. A comissão vai contar com deputados das Comissões Permanentes de Finanças, Segurança Pública e Trabalho. Os nomes da Comissão de Trabalho são os deputados Vonley Weber e Jean Kuhlman. A comissão também aprovou o projeto de lei que institui a cidade amiga do idoso. Outra matéria analisada foi sobre a implantação da gestão compartilhada intermunicipal. A matéria permite o consórcio de municípios para a gestão de serviços de saúde pública.